E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui no mais um vídeo de CSGO dicas, beleza? Mano, tem muito tempo que eu não trago vídeo de CSGO dicas e a rapaziada tá apoiando bastante esse tipo de vídeo aqui no canal Então mano, deixa o likezão, se inscreva no canal Aí tem muita gente que pergunta, Dene, quem que é você pra tá passando dicas? Bom rapaziada, tipo, hoje eu não tô jogando CSGO muito como eu jogava antes, mas hoje eu tô global, supremo aqui né Eu já tava até acostumado a falar global, mas não é tá supremo Porque a gente não tá jogando muito mais level 20 GC, entendeu? Level 8 Face It que eu já peguei, mas parei, tá ligado rapaziada? E hoje a gente tenta só passar algumas dicas pros senhores, entendeu? Bom rapaziada, basicamente é o seguinte, véi Hoje eu decidi pra vocês trazer 10 dicas pra você tá jogando e melhorando no seu CSGO, beleza rapaziada? 10 coisas que vão te ajudar totalmente a tá desenvolvendo um CSGO, principalmente se você for aí um xerife Dene, pra que que servem essas dicas? Pro xerife, mano, ao global, tá ligado? Se você for prata aí, melhor ainda, entendeu mano? Inclusive rapaziada, se esse vídeo tiver muito feedback de vocês, tiver deixando o like, tá um tuduzinho Acompanha que vai ter um sorteio dessa faca Ursus Camuflagem Digital, beleza rapaziada? Então mano, se você quer ter a chance de ganhar, acompanha o canalzinho aí na moralzinha Porque véi, brevemente vai ter um sorteiozinho bem zica dessa faca ali, beleza? Então acompanha, deixa o like, se inscreve, ativa o sino de notificação E deixa a exclamação, coloca pra fazer sorteio da faca aí que eu vou ver se vocês querem mesmo que tenha um sorteio dela, beleza? Bom galera, o primeiro passo que eu quero falar pra vocês, a primeira dica é basicamente você ter uma boa configuração Como assim uma boa configuração? Ter uma boa CFG, beleza rapaziada? Porque tem muita gente no CSGO que não tem uma CFG de acordo, entendeu? Joga com a CFG dos outros, fica trocando CFG pra lá e pra cá Então mano, tem uma CFG que nem eu deixei como padrão a essa minha CFG aqui Porque eu gostei dela, gostei do estilo dela, eu jogo bem com ela, entendeu? Tem vezes que eu não jogo bem E esse é o motivo de muitas pessoas trocar de CFG Ah, não tô jogando bem, é que nem mira rapaziada A pessoa não joga bem, ela vai lá e troca de CFG Então o conselho que eu dou pra vocês da primeira dica É que vocês não troquem de configuração Só faça a sua configuração padrão e boa, beleza? Bom rapaziada, seguindo nesse sentido de configuração Vou comentar com vocês sobre sensibilidade rapaziada Uma coisa que é muito importante Pros senhores terem no PC de vocês É uma boa sensibilidade, entendeu? Pera aí Basicamente a coisa mais importante pra vocês terem no CSGO de vocês também Fora outras coisas É você ter uma boa sensibilidade, beleza rapaziada? Eu tenho vídeo aqui no canal também falando sobre sensibilidade Se você quiser dar uma conferida Eu falo sobre algumas dicas de sensibilidade Pra você fazer uma boa sensibilidade no CS, tá ligado? Então se você quiser aprender Eu vou deixar no card que tá passando aí Não agora, mas assiste depois, entendeu? Se não, depois você dá uma conferida no canal Tá bem na home aí, bem fácil de você tá sabendo, beleza? A terceira dica que eu tenho pra vocês É ter noção de jogo Como assim ter noção de jogo, Danny? Basicamente, mano Tem muita gente que não tem noção de jogo Como assim noção de jogo? Mano, seu parceiro tá aqui na cabecinha aqui, entendeu? O palácio não tá esmocado E você quer abrir caverna Fica tentando abrir caverna E o cara tá aqui dentro do bombe, mano Dentro do bombe E com granada Tem tudo O que o cara poderia fazer? Ele poderia fazer uma smokezinha aqui no palácio, entendeu? Pro cara ali da cabecinha tá, digamos que Mano, picando caverna Fazendo a boa, né, mano? Ó, cabecinha aqui Ele pode picar na caverna Pode tacar uma gaiema lá dentro E essas coisas assim, entendeu, rapaziada? Ter noção de jogo É você fazer a visão A leitura do game, entendeu, mano? Ó, o cara tá aqui no meio aqui O que eu posso fazer pra ele? Ah, Danny Fazer a boa, né? Fazer a bangzinha perfeitinha ali, ó Bangou meio aqui Banguei meio Pode dar cara O cara vai lá e vai dar cara aqui no meio aqui E vai ficar fácil dele tá picando os caras aqui no meio Cego, entendeu, rapaziada? Então basicamente é isso, rapaziada Vocês tem que bangar meio, etc Apareça no jogo, entendeu, rapaziada? Ó, galera Vou fazer a bang aqui, entendeu? Então, isso tudo conta bastante como ter noção de jogo, entendeu? Bora também, rapaziada Que tipo assim, ah Mano, o cara fez uma bang B Várias bang B Isso aí só de você ter Mano, noção O cara bangou B lá Então vou lá pra B, tá ligado? Mas você tem que ter noção do seguinte, velho Não pode ser que vire todo mundo Se você ver que seu time tá virando todo mundo Você já dá aquela recuada Já fica aqui na A, tá ligado? Só de espreita Fala assim, ó, peraí Não, deixa que eu fico aqui então Porque o pessoal tá tudo indo lá Porque se você virar todo mundo Pode ser Existir os famosos roundfakes Que nem eu já falei sobre os Os pro players Os pro players faziam muito isso De roundfake, mano E acabavam pegando muitas pessoas Nessas táticas aí de roundfake, tá? Então, guys Basicamente vamos pra quarta dicas A quarta dicas É você saber Utilizar granadas, galera Tem muita gente que não sabe Nenhuma granada de nenhum mapa Tipo assim, mano, ó É fácil, rapaziada Depois que vocês pegam a mãe, ó Fiz smoke caverna daqui Você faz smoke caverna daqui também Entendeu, galera? Se vocês quiserem um vídeo de smokes Também Eu vou fazer um pra vocês, ó Smoke caverna dali Anda um pouquinho pra frente Solta aqui Tá vendo, ó? Nós fizemos tudo smokado aqui Em pouco tempo Por quê, rapaziada? Porque a gente já tem Um pouco de noção Se vocês quiserem saber Sobre granadas, rapaziada Eu posso fazer um vídeo Mais completo pra vocês Sobre granadas, mano Que é uma coisa muito importante E que te ajuda bastante A você tá evoluindo no CS Beleza, rapaziada? Ó Vamos fazer o seguinte, galera Se esse vídeo bater aqui A meta de 500 likes 500 likes Eu faço um vídeo sobre smokes Pra vocês, beleza? Então deixa o likezão aí pra nós E se inscreve Segundo A quinta dica Que eu queria falar pra vocês, rapaziada E é uma coisa muito importante Mas eu não posso nem falar muito aqui Porque eu não vou conseguir explicar Do certinho Apesar que eu sei bastante sobre isso É sobre a economia de game Beleza, rapaziada? Eu só vou dar um exemplo Bem claro aqui pra vocês Por exemplo, rapaziada Você perdeu o primeiro pistol Você perdeu o pistol Aí seu time tá querendo forçar Tem muita gente que não força Às vezes compra colete 1 Às vezes compra USP Falando assim Ah, eu botei dinheiro da próxima Entendeu? Não, mano Se o seu time quer forçar Força um colete 2 Uma Jiggle Ou senão Tem vezes, mano Que às vezes você mata alguém Sobra um dinheiro pra MP9 Tá ligado, rapaziada? Então, mano Dá aquela forçada junto com seus times Olha como é que tá sendo a economia Depois eu posso fazer um vídeo, rapaziada Novamente eu falo, mano Tem muitos vídeos que a gente pode fazer aqui no canal Sobre a economia do CSGO Beleza, mano? Se você quiser aprender sobre a economia do CSGO A gente pode tá fazendo também um vídeo sobre Beleza? Então, ok, rapaziada Outra sexta dica aqui agora pra vocês No caso seria uma coisa muito importante Que eu vejo muitas pessoas fazendo Que é o seguinte O padrão, rapaziada A galera acompanha muito o padrão do jogo Tipo assim Eles viram Fica uma coisa automática Ah, mano Eu tô na A aqui Aí eles vêm sempre pra A aqui Fica aqui parada aqui E não faz nada, entendeu, galera? O que que é interessante pra você fazer, rapaziada? Mano, ó Peguei respawn aqui pro A aqui, mano O que que você vai fazer? Você vai vir bunando o mais rápido possível Sobe aqui Sobe pra cá Sobe pra lá Mano Pica o cara no palácio aqui Volta, entendeu? Então, o que que é isso, galera? O que que é isso, Dani? Isso aí Não é nada mais, nada menos Que fazer jogadas Beleza, rapaziada? Faça jogadas, mano Tipo assim Ah, eu peguei respawn aqui pro meio Eu vou ruxar rápido Você pega uma bang na mão Mano, passou a lâmpada Já pode soltar aqui A flashzinha Bangou, mano Olha como é que a bangzinha cai perfeita aqui Já pega o cara picando ali Entendeu? Já volta Já faz outra bang aqui Por cima aqui Entendeu? Bangou Abriu Pegou outro cara aqui em cima aqui E, mano Volta pro jogo Mano, apareça no game Entendeu, galera? Faça o jogo acontecer Não fique parado Não fique moscando Porque é muito importante Você estar fazendo isso, tá ok? Vamos pra sétima Sétima dica A sétima dica, galera Basicamente é você saber jogar todos os mapas Beleza, rapaziada? Porque se você saber jogar todos os mapas Você sabe jogar o CSGO Ah, galera Tem muita gente que fica assim Ai, eu sei jogar o CSGO Mas qual mapa que você quer jogar? Ah, eu só sei jogar Mirage Tá ligado, mano? Só joga Mirage Então, uma coisa por isso que eu quero falar pra vocês Mano Faça isso que eu tô te falando, mano Jogue o CSGO de acordo com tudo Entendeu? Joga tudo Não fica com essa ladainha de jogar apenas um mapa Porque é muito feio Beleza, rapaziada? Bom, galera Então vamos pra oitava Oitava dica Oitava dica, galera É mais uma dica pra você treinar Do seguinte, galera Como vocês podem ver Às vezes em algumas lives do canal Que você já deve ter visto Eu treinando o tal famoso DM Deathmatch, né, galera? Tem muita gente que treina mata-mata na Valve, rapaziada Se você quer ficar jogando bem, velho Você não vai ficar bom jogando Deathmatch da Valve Entendeu? Mata-mata da Valve Confia na Cal, mano O interessante mesmo É você jogar em DM Como que joga em DM, velho? Tem vídeo no canal aí Jogando Como jogar com todas as skins do CSGO Se você quiser dar uma conferida Inclusive você pode jogar com qualquer faca Qualquer skins Entendeu? Do CSGO E tá bem fácil Tá ok? Ó A nona dica É uma coisa mais importante ainda, tá, galera? Que muita gente não faz Eu te falo pra você que 90% dos jogadores 50 só por cento de pessoas Que fazem Essa dica que eu tô passando aqui pra vocês Que não é nada mais, nada menos Que é Assistir as demos do CSGO, beleza, rapaziada? Tem muita gente que não assiste demos do CSGO Principalmente demos de profissionais Tem muitos profissionais aí Em jogo, entendeu, galera? Que são inteligentes demais, mano Estuda as demos As jogadas que o pessoal faz Tenta aplicar em jogo, entendeu? De vocês, mano Se os pro players Os pro players Os caras que jogam sério mesmo Vê demo O que custa você tá vendo a demo aí E tentar fazer a boa, beleza, mano? Não custa nada Assiste as demos lá Que, véi Mano Você vai só tá com benefício, beleza, rapaziada? Então, basicamente é isso A décima dica que eu quero passar pra vocês É jogue como um profissional Nunca jogue como Assim Ah, Daniel, eu jogo por diversão Que nem eu falei no meu último vídeo Pense como que você quer jogar ou jogar Eu quero jogar o CSGO pra me divertir Ah, eu quero jogar o CSGO pra me jogar bem Eu quero jogar, mas Quero focar no CSGO pra me jogar profissionalmente Então, tipo assim, mano Você tem que tá em ciência de quê, mano? Se você quer jogar como profissional Ou até mesmo jogar o jogo sério Mano Jogue como um profissional, véi Veja como Siga um profissional Como assim siga um profissional? Ah, eu gosto do Fallen Você vai pegar o Fallen E vai ver como é que o Fallen joga Vai pegar algumas demos do Fallen Deixa eu ver como é que o Fallen tá jogando, véi Eu vou pegar aqui as demos do Fallen E vou tentar replicar tudo isso em meu jogo, mano Você vai ver que você vai melhorar 100%, tá ligado, pai? Essas são as dicas Mano 10 dicasinha pra vocês aí Cara Eu espero que esse vídeo, véi Vocês tenham assistido até o final aqui Se vocês assistiram, mano Coloca aí, ó Hashtag Hashtag não Pode colocar hashtag 10 minutos e 20, mano 10 minutos e 20 foi a hora que 10 minutos, não 40 minutos e 20, né, mano? Tô olhando aqui pelo tempo do jogo ali Basicamente Então, galera Se você assistiu até o final, muito obrigado Vocês que assistiram até o final aqui O DNI vai tentar postar várias dicas pra vocês De Global, Supremo Level 20 GC Então, se você assistiu até aqui Muito obrigado de coração Se você assistiu até o final Se inscreveu no canal Aproveita pra se inscrever aí Se você não se inscreveu ainda Deixa o likezão pro DNI Que é muito importante, tá? E aí, de resto é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Um grande abraço Acompanhe os próximos vídeos do canal Vídeo todos os dias aqui Às 10h30 Ou às 14h, beleza, rapaziada? Então, muito obrigado Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri